de modificar computadores, como é que ela surgiu no Brasil e como surgiu a Case Mode BR, que foi um portal que expandiu essa arte aqui no Brasil. O Modding, ele começou na Europa, nos Estados Unidos, quando as pessoas tinham seus computadores simples e reclamavam da alta temperatura, eles queriam melhorar a performance das suas máquinas e buscaram uma forma através da melhora da ventilação. E não demorou muito, eles começaram a ter hardware melhor e queriam expor seus hardwares. Então, em vez de ficar aquela tampa fechada, eles começaram a recortar a lateral dos seus computadores. E isso começou lá fora e algumas pessoas no Brasil conheceram esse trabalho e passaram a querer praticar aqui também. E isso foi se expandindo no boca a boca, porque a gente não tinha a interatividade que a gente tem hoje com a internet. E através dessa história, surgiu uma empresa para prestar esse serviço. E as pessoas tinham medo de mexer nas suas máquinas. E aí surgiu a Case Mode BR através do Fernando, que começou a vender e comercializar essas modificações. perto do final de 2001, início de 2002, eu comecei a pesquisar na internet a respeito sobre modificar gabinetes. Porque eu tinha um gabinete em casa, um gabinete daquele beige, bem simples. Ele era até funcional, era bom, mas estava todo riscado a pintura, estava amarelado e eu queria modificar aquilo, queria melhorar aquele gabinete. Então eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa a respeito disso, não encontrava nada. Comecei a procurar termos em inglês, como case, como pintar, alguma coisa assim. Até que encontrei a palavra correta, que seria Case Mode, que seria modificar gabinete. E procurei páginas no Brasil. Encontrei um fórum. Nesse fórum de informática tinha vários tópicos e só um tópico sobre case molding, que era modificar gabinete. Falei assim, meu, não tem condições. Tem que ter mais alguma coisa, não é possível. Pesquisei, pesquisei, não achei nada. Tudo em inglês. Resolvi, eu mesmo, partir para cima dessa área. Parti para cima dessa área da seguinte forma. Fui lá, pesquisei quais as ferramentas que tinha que comprar. Uma serra tico-tico, uma dreamium, uma furadeira. E eu mesmo, a partir daí, peguei meu gabinete, pintei ele. Lógico que naquele tempo a pintura era bem simples, foi um spray. Modifiquei ele, deixei ele bem funcional. E levei na loja que eu trabalhei no Santifigênio, na loja informática. Isso no final de... no início de 2002. O pessoal da loja gostou. Deixei exposto lá. Em três dias, o gabinete que eu tinha pago em torno de 50 reais, eu vendi ele por 200 reais. Para você ter uma ideia. Porque nunca, ninguém tinha visto aqui no Brasil, até aquele momento, um gabinete com a janela de acrílico na lateral e um gabinete com a cor diferente do bege. Entendeu? E a partir daí eu vi o mercado. Vi que tinha o mercado e potencial. Só que para você investir nesse mercado, você tinha que correr muito atrás das coisas. Porque não tinha nada pronto. Não existia nada pronto. Não é igual hoje que você vai na loja de informática, você compra um display de LCD, igual esse aqui, um controlador de fãs, tudo colorido, tudo pronto. Só você ligar lá, está funcionando. Naquele tempo, você tinha que ter conhecimento de informática, conhecimento de eletrônica. Se você quisesse saber a temperatura do seu computador, sem ficar olhando para o monitor, você tinha que pegar um display de LCD, daquele tipo de orelhão, e modificar ele para ligar no computador e obter as informações que você precisava. A partir daí eu comecei a pesquisar, comecei a abrir tutoriais em inglês, comecei a passar esses tutoriais para o português. Um pouco depois, no começo de 2003, eu fui procurado pela revista Infoexame. Está aqui a matéria, está aqui nessa página. Isso aqui foi em janeiro de 2003. Matéria da Infoexame. Logo depois da matéria da Infoexame, fui procurado pelo jornal A Folha de São Paulo. Também fizemos a matéria aqui, no janeiro de 2003. A partir daí, o case molde no Brasil, a arte de modificar o gabinete, o molding, mudou de forma radical. Foi fundado o site, casemoldbr, a partir daí, foi fundado o fórum, de forma independente do site, o fórum tinha os seus administradores e moderadores, no caso, o Alexandre Gnotini, ele era administrador e moderador do fórum. Eu era administrador da loja casemoldbr.com, que era o site. A gente conseguiu reunir vários entusiastas de case molding no mesmo lugar, no mesmo portal, que foi o site casemoldbr. que no começo existiam vários grupos pequenos e eles não se falavam. Então, nossa ideia, e as empresas também, os sites que tinham a divulgação, eram empresas que só comercializavam. Então, nossa ideia foi unificar tudo. Então, a gente chamou vários grupos, falou, vamos trabalhar em conjunto. e começamos a pegar tudo aquilo que as pessoas vendiam e detalhar como era feito e ensinar a fazer. Então, a gente modificava, em vez de simplesmente vender tudo, a gente ensinava as pessoas como fazer essas coisas e vendia acessórios. Então, a loja virou um ponto de referência, porque as pessoas iam até a loja, já iam com uma lista do que queriam e trocavam experiências. E começou aquela vontade das pessoas se conhecerem realmente. Antes mesmo da loja, ter a loja da Kismoldi.br, eu trabalhava em forma paralela na loja de informática no Centro Ifigênia. Então, tinha o site, no site tinha os tutoriais, só os tutoriais, não tinha venda nem nada. Aí as pessoas começavam a procurar no meu local de trabalho, no Centro Ifigênia, que eu trabalhava de técnico em uma loja lá, para perguntar onde comprava o material ou, tipo assim, pedir para fazer um case para eles. Ultimamente que a pessoa chega na loja e pergunta para mim, onde eu compro a borracha, onde eu compro o acrílico, onde eu compro as ferramentas, eu comecei a indicar os locais para a pessoa comprar. Só que aí o cara falava para mim o seguinte, um exemplo, ah, mas eu vou comprar uma acerta tico-tico, eu vou usar ela só uma vez na vida. Você já tem experiência, eu não vou perder a tampa do meu case por causa disso. Faz para mim, então. A partir desse momento, eu percebi que tinha um mercado realmente funcional nisso. As pessoas, elas queriam, mas muitos não queriam colocar a mão na massa. E muitos queriam realmente fazer, mas não tinham conhecimento necessário de técnicas, de ferramentas e material a ser utilizado. A partir daí, eu comecei a fazer os tutoriais, colocar na internet e vender os materiais para fazer os produtos. E isso começou a dar, o que era para ser algo simples, começou a dar dor de cabeça para a gente. E aí, E aí, Eu tinha um site A gente não pode mudar o que acontece. 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 A gente 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 pode mudar o que acontece. O que acontece. O que acontece. A gente pode mudar 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 o que acontece. Então você pode mudar o que acontece. É a gente vai mudar. A gente pode mudar o que acontece. A gente pode mudar. A gente pode mudar o que acontece. Ao se dar pelo menos o que acontece. E aí por exemplo. Você percebe. O indivíduo também. O que acontece. A gente pode mudar o que acontece. a passarem na área modem, ver as máquinas que as pessoas fizeram e converse com o cara que construiu aquela máquina, entenda qual foi a ideia, que para ele isso que é gratificante, saber que as pessoas vieram até ele e querem conhecer um pouco do trabalho dele, então valoriza um pouco esse pessoal, vai lá, pergunta para eles, que com certeza você vai fazer esse povo feliz. É, porque se você chegar na área de modem agora, que é aqui do lado, você vê um gabinete e fala assim, meu, nunca vi uma coisa dessa na minha vida, um gabinete igual a esse, mas com certeza você não vai ver outro igual a esse, porque aquele gabinete teve muito trabalho para ser feito. Coisa que ocupa espaço em casa, é sujeira, é trabalho, é dor de cabeça, então a gente tem que recompensar esse pessoal. Acho que a parte de modem que a gente tinha para falar é isso, né? Eu creio que sim. Acho que é isso mesmo, né? É. Aí se a galera tem alguma coisa que eu queria saber, parte dessa história, do que começou, a gente está à disposição, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber, quanto que seria aproximadamente o que vocês ganhavam nesse início e quanto vocês ganham hoje em dia? Aproximadamente a loja da Kizmodi BR, no início, no início não, na metade do segundo ano dela, por mês, eu vendia em torno de 30 a 40 gabinetes modificados. Uma média assim, você pagava em torno de 110 reais um gabinete, vendia ele por 280. Entendeu? Isso foi na metade do segundo ano. Em torno de 30 gabinetes modificados por mês. Então seria praticamente um por dia. Fora os gabinetes sem modificação, que era vendido para a pessoa fazer a... O cara comprava para poder ele mesmo modificar. Aí você tinha os insumos, que seria a borracha, os ventiladores, os laser grills, que seriam aquelas gradinhas personalizadas, a iluminação. Mas isso foi um mercado que decaiu muito. As lojas que vendiam, os sites que surgiram depois, vendendo material de moldem, hoje não vendem quase nada de moldem. Eles focaram agora mais em informática, em eletrônica, ou pequenos acessórios, como um parafuso cromado, um tubo screw, que seria esse parafuso aqui em cima, ou laser grills, e adesivos. Por quê? O mercado de molde decaiu muito nos últimos anos. Decaiu por quê? Está tudo pronto praticamente. Você vai comprar um gabinete, dificilmente você vai comprar um gabinete que você acha bom, que já não venha com acrílico lateral. Entendeu? 90% dos gabinetes hoje já vem com acrílico. Existe o mercado de molde ainda? Existe, mas você vai ter que batalhar muito para ter clientes. vai ter que batalhar muito mesmo. E a propaganda do molde, o molde se faz a propaganda boca a boca da recomendação. Se eu faço um bom trabalho, entendeu? eu sei que eu vou ter mais clientes. Se eu fizer um trabalho mais ou menos, eu sei que eu não vou ter recomendações depois. Essa é a questão. Você se vai fazer um bom trabalho, não é você achar que o trabalho está bom. O bom trabalho, quem vai decidir se está bom ou não, no final é o cliente. Quando o Fernando foi embora, eu parei de vender qualquer peça e comecei a trabalhar com anunciantes. Isso rendia mais para a loja. Então a gente fazia em torno de 4 mil reais por mês, que dá uns 50 mil por ano. Só que eu tenho a minha profissão, então não usava esse dinheiro. Esse dinheiro todo era revertido para a comunidade. Então, esses 4 mil reais que entravam por mês viravam peças de computadores, viravam passagens para as pessoas virem para os eventos. Então dava mais ou menos em torno de 50 mil por mês, que era revertido para a comunidade. Mais alguma pergunta? É assim, para você começar em questão de equipamentos, tutoriais, para você começar a fazer o case mod, o quão complicado é em questão financeira ou mesmo aprender as técnicas? Bom, pode ser bem que você... Como que eu vou colocar? Bom, questão financeira. A questão financeira, você vai precisar de uma ferramenta inicial para fazer o mod em hoje é uma Dreamium. Uma Dreamium, a gente chama de micro-jetífica. É mais comum você falar isso. Essa é a ferramenta inicial. A partir daí você vai precisar de uma serra tico-tico e uma furadeira. São as três ferramentas básicas de um case molder. Você tem que mapear quantas vezes você vai usar essa ferramenta? Você vai usar uma vez, duas? Não vale a pena você comprar. Então é legal. pegar algo... Obrigado. 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 Obrigado.